Agora a gente vai voltar a falar sobre a queda do avião lá nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O Valdir Adriano está em frente ao Platão Araújo, onde algumas vítimas foram levadas e vai atualizar a gente sobre o estado de saúde dessas vítimas. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, quatro dessas dez pessoas desse acidente aéreo do início da tarde de hoje vieram para cá, para o Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus. As quatro seguem internadas. Duas delas são justamente os funcionários do governo do estado do Amazonas. Havana Agostinho da Mota, de 33 anos, e o Francisco Pereira de Souza, de 40. Os dois estão com quadro clínico de fratura, estão passando aqui pela sala de politrauma e em seguida já vão subir para a cirurgia. Além deles, também foram trazidos para cá a Maria Cristina Magalhães, de 51 anos, com suspeita de trauma no tórax e também na bacia, e o Antônio José Maciel de Oliveira, de 60 anos, com uma contusão em uma das pernas. Inclusive, a filha dele estava aqui procurando informações agora há pouco com assistente social do Platão Araújo. No 28 de agosto, três pessoas deram entrada. O Dilson Marcos Kowalski, de 56 anos, com queimaduras e também fraturas pelo corpo. E a Dilvete Nunes Magalhães, de 45, com fratura na perna. Além dela, o Ricardo Laurentino Coba, de 35 anos, sentia diversas dores aí na coluna e no tornozelo, foi atendido no 28 de agosto e já recebeu alta de lá daquela unidade hospitalar. No João Lúcio, duas pessoas deram entrada. O piloto da aeronave, que é o Marcos Antônio Moussardo, que estava com uma fratura na perna, e também o Dário Teixeira, de 35 anos, que ainda estava passando por exames lá na sala de politrauma de lá do João Lúcio. Além dele, também agora foi levado lá no Delfino Aziz, na zona norte de Manaus, o André Costa Oliveira Neves, com traumatismo craniano leve. Durante todo esse procedimento de resgate, ali no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, naquela área da infra-aérea, naquele terreno de área de mata, cinco voos tiveram que ser suspensos. E a maioria deles tiveram que voltar para a origem, ao invés de pousar e decolar aqui da capital amazonense. Volto com você, Gabi. Obrigada, Valdir. Olha, em Presidente Figueiredo, moradores estão revoltados com a falta de coleta regular de lixo no município. Eles decidiram jogar os sacos acumulados na porta da prefeitura. Depósitos transbordando. Segundo os moradores, o lixo passa dias sem ser coletado. Felizmente, nós não temos coleta de lixo. Nesta rua, os sacos dividem espaço com os veículos. Bem ao lado da Secretaria de Meio Ambiente não é diferente. Aqui o lixo tomou parte da calçada. Está ruim porque o lixeiro não está mais passando, não sei o que está havendo. E a nossa cidade está virando um lixo. Segundo os moradores, apenas duas caçambas que não são apropriadas fazem a coleta do lixo. Ainda segundo eles, o caminhão do lixo não passa há cerca de cinco dias. Não tem onde deixar. Então, aqui na vaga do prefeito, eu acho que ele vai ver... Todos os dias a gente vai vir colocar o nosso lixo na porta da prefeitura. Na semana passada, mostramos que a única lixeira da cidade não suporta mais tantos resíduos. E as caçambas estão jogando as margens do ramal. Uma moradora chegou a fechar a única entrada que dá acesso à lixeira. E os motoristas jogaram o lixo em outro local. O ramal da lixeira, que é onde a gente tem um terreno lá, a gente está para não passar porque o lixo está encostando já na beira da estrada. Procuramos o secretário de meio ambiente e ele falou que existe um projeto para a construção de um aterro sanitário. A gente está preparando esse projeto. Nós vamos ainda conversar com o prefeito. Assim que esse projeto estiver pronto, nós vamos dar entrada junto ao Ministério do Meio Ambiente. E eu acredito que a gente vai conseguir sensibilizar e trazer esses recursos para o nosso município. Enquanto o problema continua sem solução, o lixo vai tomando conta das ruas de Presidente Figueiredo. Agora o perigo em ladeiras. Especialistas alertam para os ciscos nesses locais e explicam o motivo de termos tantas delas aqui na capital. Veja na reportagem de Mariana Rocha e Edley Oliveira. Olhando do alto assim, dá até medo. Quem vive nas proximidades de ladeiras conhece bem os perigos que elas representam. Quando tem carro subindo ou moto, a gente não sobe, a gente fica parado esperando descer ou subir, para a gente poder subir, porque a gente fica com medo. A Roseli mora aqui há pelo menos 10 anos e diz que é um desafio subir e descer a ladeira da rua El Shaddai, que fica na zona norte de Manaus. Muita gente já morreu, muito carro já foi, já caiu aqui. Teve carro que já subiu quase aí em cima da carro da vizinha ali em cima. Tem gente que até tenta, mas acaba desistindo. E olha quem passa a pé, também tem dificuldades. O maior perigo nas ladeiras é principalmente para os motoristas. Nessa aqui, por exemplo, onde nós estamos, que fica na zona norte de Manaus, os moradores relatam que já houve vários acidentes, inclusive com mortes. Já correu vários acidentes aqui de moto, até carro não conseguiu subir, voltou e bateu no muro dos vizinhos aí. É bem complicado. Em várias zonas da cidade há ladeiras que parecem infinitas. Nessa aqui, no São Jorge, bairro da zona oeste de Manaus, os motoristas também têm que redobrar os cuidados para evitar acidentes. Esse geógrafo diz que na Amazônia, naturalmente não temos terrenos planos. Eis o motivo de tantas ladeiras. E alerta para os riscos de quem faz construções nesses locais, já que o solo não rochoso também não oferece firmeza. Nossa formação não é rochosa, vai desmoronar facilmente. E nós temos um outro detalhe aqui na região, é que nossas chuvas, elas são chuvas fortes. Então, quando elas caem, quando a pressão é muito maior, sobretudo quando se retira a cobertura vegetal. Para quem não tem como fugir das ladeiras, o jeito é enfrentá-las todos os dias. Todo dia o cara tem que trabalhar e subir isso aí, não é fácil não. Assista agora a OSBT Brasil, uma boa noite para você e até amanhã. A OSBT Brasil, uma boa noite para você e até amanhã.